Bom dia do YouTube, mais um dia na nossa construção, na nossa casa de tarde, olha aí gente, nós estamos, agora estamos tapando a casa de tarde, você deixa o barro de um dia para outro, mole, olha aí, de um dia para outro, aqui já foi de ontem esse barro, já está mais fácil de fazer, olha aí, olha aqui, juntou, botou água, tem que amassar o barro, gente, bem amassado, viu aí, olha aí, aqui é o processo de tapar, para tapar a casa de barro, amassar o barro, olha aí, tem que amassar o barro bem amassado, deixar ele bem com liga, para poder pregar na parede, olha aí, sapatinho com os pés bem sapateados, aqui se chama amassar barro, nós chamamos amassando barro para colocar na parede, para tapar a casa de tarde, olha aí, o barro fica com uma liga medonde, vamos levar o barro para a parede, lembramos que a casa de tarde, gente, é feita do pau do mato, né, a gente corta os pau do mato, barro, viu, olha, isso aqui é barro, olha, para ver o buraco aqui, olha, o barro tem que estar bem amassado, bem traçado, né, vamos colocar o barro na parede para tapar a casa, vai, como é fácil, gente, olha, traçou o barro, olha, e é muito rápido, viu, gente, para tapar uma casa dessa, depois de estar preparada, as varas bem chaminhadazinhas, é só colocando o barro, e é rápido, aqui para meio baixo, dá um pauzinho aqui para subir um pouco, e vamos continuando, olha, o barro pregador aí, o barro está bem amassado, é bom demais, liga a boa do barro aí, olha, vai, você bota as varas para segurar os pau, né, bota os pau bem pertinho do outro, e pode meter barro aí, com as varas, aí você cobre de acordo com as varas aqui, você vê que as varas estão cobertas aqui, é só você puxar o barro, ainda está molhado, aí você puxou, mostra as varas, então aqui é a famosa casa de tapas, é só pau e barro, viu, gente, a diferença é só as telhas, né, as telhas a gente cobre com telhas que cobre toda a casa, né, mas todo o material aqui é tirado por aqui mesmo, menos as telhas, né, todo o material aqui, dessa casa de tapas é tirado aqui mesmo, por mato, pau e barro aqui, que você viu onde eu carguei o barro, bem pertinho da casa, né, então, essa é a famosa casa de tapas, aí, como fica bem tapadinho, legal e de jeito, né, aí, vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o like aí para nós, ok?